É, meus amigos, por essa eu não esperava. Mais uma vez, o padrão DTS se provou superior ao codec Atmos que a gente encontra aí na maioria dos equipamentos e serviços de streaming. Hoje, como eu prometi, vamos fazer um teste aqui na Hisense U6n, é uma mini LED 55 polegadas que acabou de lançar aqui no Brasil, que dá suporte completo ao novo padrão iMax Enhanced DTS-X no Disney+. O legal é que dá para a gente alterar para o padrão antigo Dolby Atmos e poder testar a diferença de áudio desses codecs. Vem comigo que vocês vão ficar impressionados. Vamos lá! Caros amigos entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, principalmente você que, como eu, preza pela alta fidelidade sonora e sempre gostou do padrão de áudio DTS, Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Vandone. E essa nova TV mini LED da Hisense, modelo U6n de 55 polegadas, tem me impressionado e revelou aí o poder do DTS-X rodando no serviço de streaming. E como eu prometi no vídeo de review da Hisense U6n, se você não viu, vale a pena. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Quando terminar esse, corre lá e assiste. Vou colocar aqui lado a lado alguns conteúdos que você encontra no Disney+, que já são certificados iMax Enhanced DTS-X, como eu falei no início. Essa televisão dá suporte completo, beleza? Vamos comparar aí com o padrão Dolby Atmos, que a gente já está acostumado pra caramba. Também quero comentar aqui a experiência completa desse sistema num receiver certificado iMax Enhanced. Mas será que ele também roda em uma ação de bar que tenha suporte ao DTS-X? Pois é, vocês estão vendo aí? Eu já coloquei a ação de bar da JBL que eu estou testando aqui. Esse aqui é o modelo Bar 1000, que dá suporte pro padrão DTS-X. E você vai ver a experiência em um modelo de som de bar, que de uma certa forma é mais simples. Será que a gente vai ter o mesmo impacto sonoro? Fica comigo até o final do vídeo que você vai conferir isso tudo. Também quero comentar o futuro do DTS e também dizer a minha opinião final. Será que vale a pena investir numa televisão ou em equipamento de áudio que tem suporte ao DTS-X pra ter essa experiência mais completa? Antes de seguir pra análise, deixa aqui nos comentários. Você gosta do padrão DTS? Tem muito conteúdo em DTS-X que você gostaria de ver nos serviços de streaming? Você ainda é colecionador de mídia física? Tem equipamentos que suportam aí o Dolby Atmos e o DTS-X na sua casa? Conta aqui que eu queria saber sua opinião. E se você gosta do conteúdo do canal, esse tipo de vídeo dá um trabalho danado. Então me ajuda deixando seu like. Aproveita e compartilha pra mais pessoas conhecerem aqui o meu canal. E se inscreve e ativa todas as notificações que vem muitas novidades aí, beleza? Aqui no canal você encontra vários vídeos falando desse padrão DTS, falando também do Dolby Atmos. Vou deixar uma playlist aqui pra vocês. Mas deixa eu resumir rapidamente aqui, pra quem tá chegando agora e não conhece, tá? O DTS é um padrão que foi lançado nos cinemas em 1993 com a chegada do filme Jurassic Park. E já naquela época ele impactou muito as pessoas pelo som robusto, bem tridimensional. E uma pegada bem diferente do tradicional Dolby Digital que já tava aí circulando nos cinemas faz tempo, beleza? Então esse novo padrão pra streaming chamado DTS Profile 2 traz um mix de 5.1.4 canais, o mesmo usado nas salas de cinema IMAX. Com uma taxa de bitrate de 448 kbps, essa taxa parece baixa, tá? Mas foi incorporado então um recurso avançado de loudness e também compreensão de faixa dinâmica, que promove então um som robusto e consistente, mantendo toda a tridimensionalidade da trilha. De tudo isso, deixa eu comentar agora a minha experiência experimentando aqui alguns conteúdos na Disney Plus que já rodam aí nesse padrão IMAX Enhanced DTS-X, tá? Começando então pelo filme Shang-Chi, vocês vão ver aqui que o tempo inteiro eu vou trabalhar a versão Dolby Atmos de uma cena e a versão DTS da mesma cena. Infelizmente eu não posso colocar muitos trechos aqui por causa de direitos autorais e esse vídeo pode acabar a Disney bloqueando. Mas eu vou dar a minha opinião e se você tiver um equipamento compatível e tiver também assinatura do Disney Plus no plano premium, você vai poder usufruir e depois deixa aqui nos comentários o que você achou, beleza? Você já começa a ter uma dimensão do que muda entre o Dolby Atmos e o DTS-X? Já nessa vinheta de abertura da Marvel, vocês estão vendo aí agora o teste, que a gente começa ela rodando em Dolby Atmos e quando muda para o padrão DTS-X, gente, olha a robustez de som. Começando então pelo Shang-Chi, que na minha opinião foi um dos que mais trouxe diferencial na trilha IMAX Enhanced DTS-X, nessa cena em particular, quando a gente troca para o Dolby Atmos, a gente tem realmente um baixo no som, uma perda de qualidade, estou testando isso aqui no meu receiver ONC, o modelo TXNR 7100, que é um receiver certificado IMAX Enhanced DTS-X, mais para frente eu vou te dizer a lista de receivers que são certificados IMAX Enhanced DTS-X e algumas são de bars aqui também, que tem o suporte para o DTS-X e uma que é certificada IMAX Enhanced DTS-X. Mas o Shang-Chi realmente foi um diferencial para mim, som muito mais robusto, muito mais impactante, o grave dele bem espalhado, como é a trilha original do DTS-X, nos discos de Blu-ray, DVD e até mesmo em Blu-ray 4K. Um outro filme também que me surpreendeu e impactou bastante é Guardiões da Galáxia Vol. 2, esse também tem a opção de você escolher o padrão IMAX Enhanced DTS-X ou deixar ele no tradicional Dolby Atmos, e sim, é um impacto sonoro muito maior nessa cena aí da batalha do espaço, logo no comecinho do filme, gente, é impactante. Todo o efeito tridimensional dos canais que tem aqui por cima, ao lado, o surround, estão tudo ali, mas o impacto dessas explosões é muito mais realista na opção IMAX Enhanced DTS-X. Testei também aqui o filme Viúva Negra, que também tem a opção de você trocar Dolby Atmos e IMAX Enhanced DTS-X. Nesse caso da Viúva Negra, eu não fiquei tão impressionado. O IMAX Enhanced DTS-X trabalhou muito próximo do Dolby Atmos. Ele trouxe uma melhoria dos graves, mas não tão diferente como foi em Shang-Chi e em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Dolby Atmos nessa trilha está de boa, muito bom, muito consistente, os efeitos em tudo quanto é canto. DTS-X, se você já tiver uma TV compatível com esse padrão, ela também está funcionando muito bem. Mas eu esperava talvez um impacto melhor. Agora vamos trazer a soundbar da JBL, esse aqui é o modelo Bar 1000, já tem o vídeo completo dela no canal. Uma soundbar que realmente me impressionou, um som muito cristalino, muito dedicado. Esse subwoofer de 10 polegadas que, gente, explode, bate muito mesmo. E essas caixas surround que são destacáveis com bateria recarregável, que traz uma simplicidade e uma mobilidade muito mais fácil para você criar o efeito surround. Aqui ela é compatível apenas com o DTS-X e trabalhou muito bem, reconheceu direto no Disney Plus, vocês estão vendo aí a cena, e olha, o impacto sonoro dela é impressionante. Testei também aí na mesma cena do Shang-Chi. O que eu percebi aqui, meus amigos? São alguns conteúdos específicos que tiveram um trabalho muito melhor dos laboratórios da DTS para trazer realmente um impacto sonoro e mostrar o diferencial. Bom, gente, eu testei nessa soundbar da JBL, eu acredito que outras soundbars que você tem aí em casa, mas até modelos de entrada que já dão suporte para o Dolby Atmos e DTS-X, deva ser reconhecido caso você escolha comprar essa TV da Hisense, modelo U6N de 55 polegadas, beleza? Claro, lembrando sempre que o DTS-X, como o Dolby Atmos no Disney Plus, sopra conteúdo com áudio original em inglês, entendeu? Se você gosta de filme dublado, acaba limitando bastante para você ter a experiência Dolby Atmos e DTS-X. Por exemplo, a Netflix, eu sei que ela tem alguns conteúdos lá que tem a dublagem em Dolby Atmos, mas, gente, de boa, isso você perde bastante qualidade, porque no momento que você dubla um filme, você abafa boa parte da trilha para incorporar a trilha dublada, entendeu? E isso acontece também quando você vai pegar um áudio original em Dolby Atmos, que foi masterizado com toda a precisão e qualidade, com a trilha original, e vocês vêm e jogam uma camada por cima, agora dessa mesma versão, vamos dizer, Dolby Atmos, dublada. Você tem a versão Dolby Atmos ali, você tem os efeitos, mas com certeza você vai ter uma queda na qualidade, ainda mais se tratando aí nos serviços de streaming e principalmente nessa diferença que você já conferiu aqui, que o Dolby Atmos, já a gente sabe que tem perdas, já fiz vários vídeos comparando, inclusive, minhas mídias físicas aqui de Blu-ray, que tem Dolby Atmos, né? E comparando também com alguns serviços de streaming, então se você usar essa mesma trilha dublada, você ainda vai ter menos qualidade ainda. E se for uma ação de bar de entrada bem baratinha, como por exemplo a Samsung Q600A, que não tem nenhum efeito de caixa surround, você vai ter uma perda de qualidade. Tem o efeito Dolby Atmos? Tem. Vai ficar legal? Vai. Mas não é a mesma coisa de você ouvir no som original, essa é a minha opinião. E se você quer investir, então, no equipamento de qualidade, quer ter a melhor fidelidade de som e aproveitar ao máximo o padrão DTS-X, existem vários receivers e são de baixo compatíveis com esse padrão, como eu comentei anteriormente, mas são poucos o que tem a certificação iMax Enhanced DTS-X, que vai unir o melhor dos mundos. A qualidade de imagem refinada, a qualidade de som diferenciada. No caso dos receivers, a gente tem aqui o Onkyl TX-NR 7100 e a linha Z50 e Z70, que são certificados iMax Enhanced DTS-X. Na parte da Denon, os receivers dela, a partir do modelo 3800H, já são certificados também iMax Enhanced DTS-X. A linha da Marantz também tem alguns modelos certificados iMax Enhanced DTS-X, principalmente essa nova linha, a partir do Cinema 40. Na parte de soundbars, a única que é certificada iMax Enhanced DTS-X foi aquela que a gente testou aqui no canal da LG, modelo S95QY. Essa é certificada iMax Enhanced DTS-X. Infelizmente, eu não tenho mais ela aqui para testar. Acredito que nesse visor dela, deva passar ali a informação iMax DTS-X. Como vocês viram que acontece aqui no meu receiver da Onkyl, beleza? Mas eu fiz uma pesquisa no site da DTS, e lá eles informam que esse novo codec do DTS Profile 2, ele é versátil e consegue conversar com outros codecs da DTS que já tem em equipamentos que você tem na sua casa. Então, receivers que não tem certificação iMax Enhanced DTS-X, ele vai identificar e passar corretamente o DTS-X do serviço de streaming do Disney+. Por enquanto, meus amigos, esse novo codec da DTS está limitado ao serviço do Disney+, e também no serviço exclusivo que tem nas TVs da Sony, chamado Bravia Core, que é um streaming exclusivo da Sony para quem compra essas TVs dela no mundo todo. São os únicos aplicativos de streaming que dão suporte para esse novo DTS-X Profile 2, tá? E também a gente sofre com a limitação de TVs que entregam esse padrão. Vocês estão vendo aí agora que eu estou no site Flatpanels HD, onde tem uma listagem das marcas aqui, eu separei aqui, ó, Hisense, LG, TCL, Philips, que são marcas que tem aqui no Brasil, que dão suporte então para o iMax Enhanced, dá suporte inclusive para o DTS-X, e aqui no Brasil, por enquanto, somente a Hisense está entregando aqui na U6n Mini LED de 55 polegados, já o DTS-X Profile 2 que vai rodar aí no iMax Enhanced. A TCL aqui no Brasil oferece quatro TVs com suporte para o iMax Enhanced DTS-X, como por exemplo, a C825, que foi lançada em 2021, a C835, lançada em 2022, a C845, lançada em 2023, a nova C855, que ainda deve chegar em 2024, a C755, que a gente está com ela aqui no canal, e a nova X955 de 115 polegadas, todas essas TVs dão suporte para o padrão iMax Enhanced DTS-X, mas infelizmente não receberam atualização para passar o novo codec DTS-X Profile 2. Isso está em andamento, não sei quando vai chegar. A Philips tem uma TV de Mini LED, vocês estão vendo o modelo dela aí, que dá suporte para o iMax Enhanced DTS-X, mas ainda também não recebeu o suporte para esse novo padrão DTS-X Profile 2. A LG também assinou o contrato com o grupo DTS, e a partir de 2023, no modelo de OLED B3, C3 e G3, ela já dá suporte para o padrão DTS-X, e vai receber atualização para passar esse novo codec DTS-X Profile 2 no Disney+. E os modelos de 2024 da Kened 90T, a OLED B4, C4 e G4, também trazem já o suporte nativo para o DTS-X, também vão receber essa certificação de passar o iMax Enhanced DTS-X Profile 2 em uma futura atualização que ainda não chegou. Agora é uma pena ter tão pouco acesso aos conteúdos em DTS, na mídia física hoje ainda tem algumas coisas, mas principalmente no serviço de streaming, que é onde a maioria das pessoas estão hoje, não é verdade? Por exemplo, quem gosta de usar a Apple TV 4K para fazer o streaming de filmes, esse aparelho não é compatível com DTS, o Fire TV da Amazon também não dá suporte ao DTS, alguns aparelhos do Chromecast e da Roku TV até dão suporte para o padrão DTS, mas ainda não foram atualizados para esse novo DTS Profile 2. E até agora, pelo menos no mundo que eu saiba, só a Disney Plus oferece o suporte para o novo iMax Enhanced DTS-X, para quem paga aí o plano premium, que aqui no Brasil, se eu não me engano, custa mais de R$60. Pois é, só essas pessoas que pagam esse plano, e também tem que ter uma televisão com a certificação iMax Enhanced DTS-X completa, como é o caso aí, pelo menos aqui no Brasil, da Hisense U6n de 55 polegadas mini LED, ou aquele modelo mais caro, que chegou aqui a mais de R$15.000 de 85 polegadas, que é a Hisense U8n mini LED, que é a top de linha da marca, e você também precisa ter uma ação de bar, e também um receiver compatível, pelo menos com o padrão DTS-X, vai ter acesso aí a esse diferencial. E aí agora fica a pergunta, meus amigos, por que o DTS-X demorou tanto para ser implementado aí, em todos os serviços de streaming? Como todos sabem, a Dolby, que é o concorrente direto do DTS, foi muito mais sagaz, e conseguiu criar um codec que interage melhor, identifica seu aparelho, e trabalha o áudio conforme a sua necessidade. Como eu comentei naquele meu vídeo, que eu fui lá visitar o estúdio Dolby em São Paulo, eu fiquei impressionado, vou deixar o card dele no final aqui, e na descrição para você assistir, vale a pena. Os equipamentos hoje, que vem com o codec Dolby Audio, encontrado em TVs, por exemplo, se adaptam à trilha dos streaming, trazendo suporte até para o Dolby Atmos, quando se liga essa TV em uma ação de bar, ou home theater compatível, através do Dolby Digital Plus, que é o codec compactado dela, para transitar no serviço de streaming, que já está aí no mercado há muito tempo. No caso do DTS, que em 2016 foi comprado pelo grupo Xperi, e hoje administra a marca, ele sempre foi tido como um codec premium. Eu acredito, na minha opinião, que os royalties para fazer a conversão de conteúdos para o DTS, custam mais caro. Como exemplo aqui, a Samsung trabalhou com o padrão DTS nas suas TVs até 2017. A partir de 2018, ela já cortou isso. A LG foi ainda até 2019, mas também parou, só voltando agora a trabalhar, como eu comentei anteriormente, a partir de 2023, e só nos modelos mais top, das suas Kened Mini LED, e também das suas OLEDs. Panasonic, Philips e outras marcas ficaram variando, alguns modelos ela colocava, outros não. E a Sony foi a única que, desde sempre, trabalhou aí com o codec DTS em todas as suas linhas de televisão. E agora, as chinesas, Hisense e TCL, também voltaram a abraçar o codec DTS, mas vocês viram aí, somente a Hisense já conseguiu pagar os royalties, vamos dizer assim, para ter acesso ao IMAX Enhanced DTS-X. E a TCL ainda está aguardando esse processo chegar nas suas TVs. Agora eu vou especular aqui, tá, meus amigos? Esse padrão DTS-X Profile 2 já está criado há alguns anos, mas por que ele não chegou rapidamente da trilha? Acredito, como eu falei, que é o valor dos royalties cobrado pela Xperia, para você usar isso nos seus aparelhos, nos serviços de streaming. A gente vê que o Dolby Atmos está em fone de ouvido, o Dolby Atmos está até em celular, tablet, PC, nas TVs, né, videogame, e o DTS bem mais limitado. Tem cinema Dolby Atmos, e as salas que tem ainda o padrão DTS-X, são só as salas IMAX hoje, são poucos os cinemas, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que ainda tem uma sala que tem o padrão DTS. Eu aqui em casa tenho bastante conteúdo em mídia física que usa o padrão DTS-X ou DTS-HD, como por exemplo aqui, é o caso desse show da Madonna, ele é DTS-HD Master Audio. Eu tenho aqui o show do U2, também que é DTS-HD Master Audio. Também tem esse filme A Origem, feito aí pelo Christoph Nolan. Ele, na mídia física, ele é DTS-HD. O Christoph Nolan é um que abraçou o padrão DTS, todos os filmes dele trabalham com isso, mas quando você encontra esse filme em serviço de streaming, você vai ver que ele está apenas em 5.1. Outro filme que eu também tenho em DTS-X, que é muito bom, Harry Potter e as Relíquias da Morte, maravilhoso o DTS-X dele, mas quando você acessa esse mesmo filme ali, no aplicativo da Max, você encontra ele apenas em 5.1. Na parte de conteúdos em DTS-X, eu também tenho alguns aqui na minha coleção, como por exemplo aqui, o Blu-ray de Velozes e Furiosos 8, DTS-X da mais alta qualidade. Também tem aqui o disco em 4K do Independence Day, que foi remasterizado e usado aqui como padrão do áudio DTS-X, mas quando você encontra esses conteúdos no serviço de streaming, vocês percebem que eles estão com áudio apenas em 5.1. Por quê? Porque não existe o codec DTS para transitar aí em boa parte do serviço de streaming, por enquanto, como eu falei, só o Disney Plus. Mas o que eu também vi acontecer em vários filmes que tem em mídia física e usa o padrão DTS, DTS-HD ou DTS-X, como por exemplo aqui, Alita, anjo de batalha em mídia física, ele é DTS-HD Master Audio 7.1 canal, mas quando ele ganhou uma versão em Blu-ray 4K, ele mudou para o padrão Dolby Atmos e no serviço de streaming, você também encontra ele em Dolby Atmos. Ou seja, eu acho que isso aí é o preço cobrado pela Xperia para ter o DTS-X na versão em 4K. E aí o estúdio que está fazendo essa mídia, ele acaba escolhendo ali, poxa, eu vou vender e não é para todo mundo, que disco físico muita gente não quer mais comprar. Então eu vou pagar ali a Dolby, reconverto esse áudio para a Dolby Atmos, que vai ficar tão legal quanto, né? E eu economizo aqui no custeio de fazer o lançamento desse filme em mídia física de Blu-ray ou Blu-ray 4K. Entendeu? Então eu vi também muito disso acontecer. E agora para fechar esse vídeo, como vai ser o futuro do DTS a partir de agora? Bem, agora a gente já tem um codec criado para transitar aí para o serviço de streaming, né? Que é o Profile 2. Vamos esperar aí quais os serviços de streaming que vão adotar também esse padrão, né? Por exemplo, a Disney Plus já tem acesso a esse codec, mas só esses 18 filmes da Marvel e também o show do Queen, Rock Montreal, que tem aí o suporte para o DTS-X. Mas dentro do Star Plus, por exemplo, que hoje faz parte do conglomerado do Disney Plus, tem vários conteúdos, como por exemplo, Independence Day, que está lá, que era da Fox, né? Como eu te falei, ele aqui na mídia física de Blu-ray 4K, ele é DTS-X, vocês estão vendo aí na tela, quando a gente acessa esse mesmo filme no Star Plus, dentro do Disney Plus, ele só está em 4K, HDR10, está correto, mas o áudio é 5.1. Bom, para mim a experiência do DTS-X no serviço de streaming me impressionou, não esperava ser tão impactante e muito melhor do que o Dolby Atmos, que a gente já está acostumado, né? Então, se isso espalhar para mais serviços de streaming, quem ganha somos nós e você vai ter mais conteúdo ali em DTS-X. Claro que a sua televisão tem que ser compatível e também você tem que ter uma ação de bar ou receiver compatível com o DTS-X para ter essa expansão sonora na sua sala, beleza? Mas isso aí a gente vai vendo aos poucos, beleza? Por isso que é importante você já deixar seu like, se inscrever, ativar todas as notificações para você não perder nada, porque todas as novidades eu vou te contar aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pelo cara em apoio de vocês e até os próximos vídeos, gente. Tchau! Tchau!